Música Em uma noite de música e entretenimento foi realizada nesta terça-feira 29 de novembro a premiação de qualidade e de competitividade das empresas capixabas. É um estímulo às boas práticas de gestão administrativa feito pelo Compete. O Compete é um programa do Governo do Estado em parceria com o SEBRAE e o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. Cerca de 1.200 empresas concorreram em 18 categorias. No setor público, a CETURB foi uma das vencedoras. No setor privado, destaque para as micro e pequenas empresas. Centenas de pessoas compareceram ao Centro de Convenções de Vitória. Entre as autoridades, empresários, secretários de Estado e o vice-governador Givaldo Vieira. Liderados pelo governador Renato Casagrande, nós estamos absolutamente comprometidos com esse momento de dar à economia capixaba, às empresas capixabas, sobretudo as pequenas e também as médias e grandes empresas, a oportunidade e o melhor ambiente para continuarem crescendo, para que possam alcançar não só o bom mercado interno que temos, mas o mercado para fora do Espírito Santo e até para fora do Brasil. E é uma realidade de todo o Estado, porque nós percebemos a presença de empresas, não só da Grande Vitória, mas de todo o interior, de norte a sul, fazendo com que a gente tenha certeza, convicção de que todo o Espírito Santo está envolvido nesse processo de crescimento pela qualidade e pela competitividade. Legenda Adriana Zanotto